Boa noite, veja os destaques do RJTV. Dois policiais são mortos em acesso da linha amarela no mesmo dia em que tropa se apresenta para reforçar patrulhamento nas vias expressas. A polícia militar prende o presidente da associação de moradores do Vidigal. Ele estava com segurança armado. Aumentam os estragos causados pela chuva. Em Nova Friburgo, mais 18 casas em áreas de risco são interditadas e escolas viram alojamento. Técnicos fazem vistoria em hospitais públicos e encontram telhado feito de papelão. Dois policiais foram assassinados hoje em um dos acessos da linha amarela. O crime aconteceu no mesmo dia em que PMs receberam as primeiras instruções sobre o novo esquema de segurança das vias expressas. À tarde, o batalhão de operações especiais prendeu o presidente da associação de moradores do Vidigal. Obrigado. Obrigado.